Senhor, ajuda-me a ser diante de todos, aquele que espera sem cansaço, escuta sem fadiga, recebe com bondade, dá com amor aquele que sempre temos certeza de encontrar quando precisamos. Ajuda-me a ser esta presença segura que atrai os que dela necessitam, a oferecer esta amizade, amizade repousante, enriquecedora por estar em tua presença, a irradiar uma paz alegre, tua paz em minha alma Senhor, a estar recolhido em ti inteiramente, à disposição dos outros, amém.